Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e nesse vídeo aqui vamos falar a respeito do nubank que lança sua primeira coleção de roupas e acessórios Oi pessoal se você não é inscrito no nosso canal eu peço que você se inscreva ative o sininho para não perder notificações e vídeos novos aqui no canal clique em gostei e se quiser ter acesso a conteúdos exclusivos e conteúdos do canal com antecedência clique no botão azul e seja membro do canal digital bank bom pessoal é isso mesmo você não ouviu errado após o nubank anunciar a sua ida para o seu lançamento na colômbia agora bola da vez é o lançamento do nubank da sua primeira coleção coleção de roupas e acessórios e são diversos você pode estar acompanhando aqui no nosso canal e essa coleção e esses objetos de roupas e acessórios você pode já estar comprando essa é uma parceria entre a marca nubank e o e-commerce Chico Rei já está disponível para você comprar no site oficial Chico Rei você entra lá e confere todas as opções que já estão disponíveis da marca nubank para os clientes que assim quiser comprar segundo o próprio nubank que divulgou essas informações na mídia e também na no community já está disponível todos esses objetos mas a empresa também planeja junto com a marca Chico rei ainda até o final deste ano o lançamento de novos objetos e demais acessórios e aí pessoal se animou vai comprar aí a seus acessórios suas roupas com essa marca nubank é uma parceria entre o e-commerce Chico Rei e a marca nubank como eu já havia falado anteriormente aqui nesse vídeo quero saber de você o o que você achou a respeito dessa novidade aí do nubank se lançando no quesito acessórios e vestuário e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso canal clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou